Hello everybody, tudo bem com vocês? Eu sou a Lays Guerra, fundadora do English Bible, e esse canal te propõe ensinar inglês pra vazar a Bíblia. Então já chega se inscrevendo, já deixa o like se você gosta dessa proposta, porque a gente vai, eu vou te ensinar aqui em inglês, usando a palavra de Deus. Olha que imagem legal, o cara cortando o galho que ele tá sentado, né? Porque o versículo fala disso, fala de tolice. Então a gente vai aprender provérbios 14 e 29. Diz o seguinte, vou ler só em inglês primeiro e depois eu leio e traduzo com vocês. Repitam após mim mesmo sem entender. Whoever is patient, has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly. Proverbs 14 e 29. É isso aí. Whoever, qualquer um, quem for, whoever, qualquer um que is patient, que é paciente, é isso mesmo. Qualquer um que é paciente, has great understanding. Tem grande, great não é só ótimo, né? Great, ótimo. Great pode ser grande, imenso. Então, has great, tem grande understanding. Entendimento, understanding. Qualquer que é paciente, tem grande entendimento. Agora vamos ver o contrário. But, mas, one, um, alguém. Who is, que é? Quick, tempered. Quick é rápido. Tempered. Tempered é temperamento. Um temperamento rápido, né? O quick tempered. Aquela pessoa que é no pavio curto. Exatamente isso. Quick tempered. Pavio curto. Mas aquele que é pavio curto, tem pavio curto. Displays. Mostra. Expressa. Sabe o display dada? Aparece, mostra o display. Displays. Então, displays. Mostra. Folly. Mostra tolice. Mostra ser tolo. Mostra tolice. Então, aquele que é de pavio curto, mostra tolice. Aquele que é paciente, tem grande entendimento, mas aquele que é mais um, aquele, uma pessoa que é de temperamento rápido, temperamento forte, né? A gente chama de temperamento forte. Justamente a pessoa que tem um temperamento, assim, que estoura rápido, né? Displays. Mostra tolice. Provérbios 14, 29. Vamos ler tudo em inglês mais uma vez? Repita após mim. Whoever is patient has great understanding, but one who is quick tempered displays folly. Proverbs 14, 29. Esse versículo vem de encontro a mim, que eu ando com o temperamento assim, ó. Pavio curto, né? Isso tem tudo a ver com a mansidão. A mansidão, na verdade, é a pessoa que consegue ser paciente. É uma pessoa paciente. É um manso, né? Enfim, isso dá uma palavra, se fosse continuar aqui. Você gostou? Quais são as palavras que você aprendeu? Já escreva aqui nos comentários alguma frase com uma palavra nova aqui desse versículo que você aprendeu hoje. E se inscreva no canal, dá o like. E confira o curso gratuito que eu tenho pra você lá no site inglêspelabibla.com.br. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Até mais.